Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard, segundo vídeo do dia, eu falei um pouco sobre as armas com atributos que lançaram no jogo aí, por engano né, vamos dizer assim, e agora eu vou testar velho, eu liberei um monte, tô equipando todas e vamos testar jogando contra a squad que tem muita trocação pra ver se é realmente muito apelona ou se não, se é bobagem, é quase igual a arma normal, não sei, vamos descobrir o resultado junto, uma coisa que eu não falei pra vocês ainda é sobre o meu Discord, rapaziada, meu Discord tá bombando mano, então clica na descrição aí velho, acessa aí o meu Discord, já vai baixando enquanto vê esse vídeo, é um aplicativo aí com um grupo de bate-papo gigante, onde eu faço sorteio de gift card diariamente, vários eventos aí valendo diamantes presentes no Free Fire, então clica aí na descrição, entra no meu Discord, bora começar o vídeo testando essas arminhas aí que não são brinquedo não, meu parceiro. Vambora galera, vambora de novo, G18 e um sonho, só arma tributada hein, só vou comprar arma tributada nos rounds, dá pra gente dar uma brincada? Claro! Dá pra gente dar uma brincada aqui velho. Vamos fingir que a gente é doido mano. Nossa, tomou já a capa daqui, tomou a capa daqui, tomou a capa também. Cadê galera, tá faltando um? Rila-me aqui não, toma! Ai! Ah, achei que o cara era um... O cara tava de clama, cê viu? Mas é isso aí rapaziada, essa G18 nem precisa ser tributada mano, porque é só capa. Olha o dinheiro que eu já tenho, já posso pegar logo uma Scar ou uma N94. Eu vou de N94, que eu pego um capacete, um colete, um gel. Mano, nunca juntei tanto dinheiro no primeiro round assim do Contra Squad? Olha isso rapaziada, vamos ver agora de N94, se a gente consegue dar uma amassada. Vamos sair por aqui ó, vamos ver, já pensou um capão aqui subindo aqui agora? Sai daqui palhaço assassino. Me dá ou deixa os capos pra mim, olha lá ó. Ei, deu um leg ali ó. Legou, legou, legou. Olha lá, olha lá. Ih, não, não juntou a bala, não juntou o tiro. Olha o inimigo lá. Nossa, é só vermelho? É só vermelho, já caiu um amigo meu ali ó. O amigo caiu, infelizmente faleceu. Faleceu. Tem uns inimigos aqui, não revive minha kill não. Vai! Nossa, mas foi reviver e levou também, pedrada. Rapaziada, essa N94 tá brincadeira, hein. Tem mais um ali? Não, tinha outro ali, tinha três Scar ali atrás, eu só vi dois, achei que tinha acabado e saí correndo. P40 tem dinheiro? Não tem dinheiro pra P40, vamos testar a Scar? Vamos testar esses Scar aqui então, velho. É Scar e a N94, é isso mesmo, mano. É combadão, combadão, só bora, só bora. Só bora. Vamos ver a diferença. Será que aparece alguém ali ó? Velocidade e disparo essa, hein. Olha lá ó, lá longe, lá longe, lá longe. Ah, esse gelo me arrebentou e os capa? Nossa senhora! Que escravo! Papou minha kill, mas não tem problema. Cadê? Ai, na cabeça do maluco. Nossa, já ficou vermelho de novo ali, outro capa. Tá ali na casinha. Já tomou capa na casinha também, hein. Bota a cabeça aí, filho. Eu não tenho arma de rush, mano. Aqui, ó, aqui ó. Cadê? Nossa, tá atirando muito rápido, velho. Tá atirando muito rápido. Ih, não deu capa. Ai, morri, velho. Nossa, essa 12 aqui é o quê, velho? Essa 12 aqui é uma bazuca, velho? Nossa, mas tá dando muito capa, mano. Vocês tão vendo esses capas? Tá esquisito. Tá estranho, Free Fire. Tá estranho. Imagina na gringa jogando assim, velho. Imagina na gringa jogando assim, rapaziada. O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, velho? Vixe, mano. Eita. Ai, 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 rapaziada. O outro time podia ganhar pra render mais gameplay, né, mano? O outro time podia ganhar pra render mais gameplay. Esse é top. Vamos torcer. Vamos torcer pra esse cara morrer aí, velho. Tá 2x1. Vamos torcer contra o time. Ai, ai, ai. Eita, toma. Vixe. Tá espalhado. Eita, gelo rápido x1 dos cria. Deitou um. Já virou pro chão. Jogou em gelo invisível. Agora deu lag. Tá na internet da Xuxa. Vamos ver o que vai acontecer. Saiu do gás ali atrás. Tá rilando o kit. Vai pular, tirando de 12. Quero ver agora. Cadê? 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 Ai, botou o gel ali. Avançou. Atirou no vazio. Finalizou. Não perde tempo. Tomou um tiro que veio do futuro ali, que nem eu entendi. É agora. É agora. A movimentação. Saiu de dentro do gel e tomou o tiro, mano. É isso mesmo. Essa gameplay aí, o Free Fire e Fogo Grátis, é isso mesmo, velho. Os caras saem de dentro do gel. E agora? 2.100 de dinheiro. 2.100, velho. Vamos testar a P40? Vamos ficar só de P40, mano. Eu não tenho dinheiro pra mais nada. Então a gente tem que ter... Mano, a gente tem que ter esperteza aqui, velho. Você parece burro? Olha os caras já ruchadão aqui, mano. Eu vou embolar aqui, velho. Tô embolando aqui também, tropa. Cadê vocês? Cadê os inimigos? Só não vende 12. Já matou um? Já matou um? Já finalizou? Não tá nem aí? Tem capacete? Tem colete aqui, velho? Tem nada. O maluco tá passando mais fome que eu. Já morreu outro. Eu não vou matar ninguém, mano. E aqui, ó. Olha os negócios aqui pra mim. Beleza? Vamos avançar, vamos avançar. Nossa senhora, velho. Você já viu o capão invertir 360 graus, né? Esquece. E agora? O que eu pego de arma aqui? Scar? Scar P40. Vou pegar um colete aqui, uma caixa de reparo e um sonho e vambora, mano. 3x1, hein? Pra finalizar agora, vamos de Scar e P40. Olha aí, a Scar é mais velocidade de disparo, P40 é mais dano e mais não sei o que. Vambora. Nossa, essa aqui é o melhor posicionamento agora é esse, mano. Dá pra ficar aqui em cima só esperando. Na hora que os caras vacilar já é a pedrada. Vamos ver se eles vão vacilar. Ih, os caras tão ruxando já, velho. Pô, mano. Eu queria aquele capo ali, velho. Olha lá, ó. Ainda tá atirando muito rápido esse carro, velho. Ai, quem me atirou, velho? Acabou já, eu nem vi ninguém, mano. O meu time tava muito ruxadão, mano. Acabou e eu nem vi ninguém. Mas tá bom, matei quanto? Matei 7 ainda, fui o top de kill. Bravo. Da hora, da hora, da hora. Galera, vamos jogar então com as arminhas do tributo. As arminhas contra o tribóvisks? Quê? Vou pegar aqui a G18. Eu vou fazer no ruxadão, porque eu dou o ruxadão sanguinário ou eu vou por cima ali do telhado? Tem as duas opções. Vamos no ruxadão sanguinário? Pega a dica aí, você que gosta de jogar contra squad, já saí de aloque. Mano, já saí de aloque aqui, dificilmente os caras vão me pegar aqui. Aonde que eu já tô? Olha lá, ó. Como assim, mano? Ele tomou dois capos e tá vivo? Calma aí, velho. Calma aí, rapaziada. Tem cara comigo? Ei, tem cara tudo que é lado, velho. Azedou. Azedou, não. Mano, olha só essa movimentação no mobile. Double kill, double kill. Double kill, quer double kill? Tá achando que você vai correr, meu parceiro? Você tá achando que você vai correr, mas você não vai não. Você é retardado, por acaso? Você não vai não, filhão. Rapaziada, olha a grana que eu já tenho agora. Eu já vou de AN94 tributada, já vou de colete e capacete. Mano, os caras tá achando que vai morrer, velho. Não vou morrer não, vou sobreviver, velho. Vou sobreviver, velho. Eu sou um sobrevivente, velho. Tô lutando pra isso aqui. O Jonathan BR já tá em choque, mano. Você viu, né? A vida tava baixa e eu tava correndo, desviando. Esse é o segredo do Free Fire, mano. Rapaziada, tá doidão, mano? Aqui é arma tributada na veia, velho. E agora? Vamos ver de AN94 agora. Se a G18 tava daquele jeito... Calma. Olha os caras tudo ruchadão. Toma dois vermelhos na cabeça. Tem cara aqui, ó. Revive os amigos. Ixi, deu ruim. Deu ruim, tropa. Tão revivendo os amigos. E eles têm arma de rush. Nossa, olha o barulho da 12. Como assim? Não entendi. De onde que eu tomei, velho? Ah, tinha um cara ali no canto, ó. Mano, aí o velho. Os times... Mano, o meu time não colabora, velho. O que que tá acontecendo, time? Tá bom, tá bom, tá bom. Nós vamos de novo pra batalha, rapaziada. Porque eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra, tá ligado? Eu perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra, mano. Agora eu vou arrebentar. Vou tentar surpreender. Ai, mano. A mira colou só no outro cara sempre. Mas faz parte. Olha onde que eu já tô. É isso aí, meu parceiro. É aqui o bagulho é assim, velho. Olha a sequência de carro, ó. É isso aí, mano. Olha o time aqui. Olha a tropa. Mano, é isso aí, ó. Tá aqui. Mano, falei que o negócio ia ficar esquisito pra eles agora. Dois a dois. A P40, mano, colou só rajada. Só rajada, filho. Caraca. Só rajada. Eu vou nem dropar essa P40 aqui. Mantém ela. Me dá um miscar agora e um gelo que você vai ver o que vai acontecer, mano. Rapaziada, é agora. É agora. Esse colete 3 aqui tá miado. Vou comprar ele, vou pegar uma caixa de colete e vou rilar ele. Olha o cara dropando gel aqui, mano. Peguei gel. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Vamos botar arma aqui. O cara tomou costa. Tem um na base. Deu ruim aqui. O cara tomou costa. Galera, é mais ou menos assim que tá acontecendo as coisas aqui, velho. Tamo junto, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Eu tô falando que eu perco a batalha, mas eu não perco a guerra, mano. Tem que confiar nas armas tributadas, mano. É só rajada. Nada a ver. É agora, é agora, é agora. Tem, 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 tem. É um X2. Não, 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 não. Tem um presente pra você. Nossa, mas eu acho que você deitou na granada. Eu acho que você deitou na granada. Ih, você vai morrer. Espera, espera. É um X2, é um X2, será? É um X2, será? Mano, é isso aí, rapaziada. É isso aí, mano. Quarta, nossa senhora. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Tem como não, mano. Tem como não, mano. Esquece. Olha essa MP40, velho.